e fala pessoal seja muito bem-vindo aqui no canal e no vídeo de hoje nós não vamos fazer nenhuma receita de trufa mas nós vamos falar sobre a mercado pago e sobre as maquininhas e as vantagens dela tá para você que trabalha com venda que você vende geladinho gourmet na rua você vende paçoca ou vende trufa igual eu já vendi todo mundo sabe que a gente precisa de ter uma maquininha de cartão para não perder venda porque hoje as pessoas não estão praticamente andando mais com dinheiro elas estão fazendo transferência fazendo pics é tão pagando crédito pagando o débito então para você não ficar para trás e não perder vendo você tem que ter uma maquininha de cartão então vou apresentar para vocês aqui algumas maquininhas da mercado pago para você comprar mais barato do que no próprio site da mercado pago eu vou estar ajudando você comprar essa máquina mais barato e você vai estar me ajudando comprando usando meu link eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo uma delas é a ponte pro 2 a vantagem dela é que ela sai comprovante para o cliente e ela já vem com internet você não precisa de usar o bluetooth do seu celular a mercado pago ela ela te reembolsa ela te dá as bobinas é para você de graça você só pedir que eles vão te enviar tá e ela também faz recebimento por aproximação o pics crédito e débito e a bateria dela é excelente que ela dura o dia todo então você pode sair para na rua não precisa esquentar a cabeça que a bateria vai acabar que ela não acaba ela dura bem e a outra é a ponte mini chip que também vem com internet ela não precisa usar internet ou celular porém ela não sai comprovante mas uma maquininha bem mais barato tá é eu não falei o preço aqui a ponte pro 2 no mercado pago ela custa 188 e 80 e no link eu vou deixar aqui embaixo ela vai estar saindo por 77 reais e 90 centavos tá voltando a falar aqui sobre a mini chip a mini chip também é na você vai comprar mercado pago você compra ela por 49 90 e com meu link você vai comprar por 37 reais tá então você eu vou estar ajudando você a comprar mais barato você vai estar me ajudando usando o meu link tá bom na ponte mini chip eu tava falando ela não são comprovante mas por exemplo uma maquininha menor você pode colocar no bolso fica mais fácil para você carregar então você pode mandar o comprovante que para o sms não tem problema não tá bom então é uma maquininha assim mais acessível mas você não vai ficar sem maquininha tá certo e ela também já vem com internet na mercado pago ela custa 49 90 você vai comprar por 37 usando o meu link tem que mais inscrição agora se você não puder comprar nenhuma das duas nem a ponte pro 2 nem a ponte mini chip tem a ponte mini que essa sim precisa do bluetooth do celular tá mas também você não vai deixar de ficar sem maquininha você vai ter uma maquininha bem mais barato no site da mercado paga ela custa 11 reais 50 centavos usando meu link aqui você vai pagar 7 reais 80 centavos tá bom mas você não puder comprar nem a ponte pro 2 nem a ponte mini chip você pode comprar a ponte mini que é bem mais barato por 7 reais 80 centavos muito barato né e outra coisa todas elas vão chegar na sua casa com frete grátis você não vai pagar a entrega tá vou deixar bem claro que você pode comprar tranquilamente ela vai chegar rapidinho sua casa e você não vai pagar o frete e todas elas têm garantia tá de três anos essas maquininhas a mercado pago dá três anos de garantia e se você usar um site da mercado pago você vai precisar de usar porque o dinheiro da sua venda vai que era direto a um banco da mercado pago o seu dinheiro vai render muito mais do que a poupança que é pelo cdi tá então vale a pena você usar o site da mercado pago pra você além de receber o seu dinheiro você controlar suas vendas o seu dinheiro vai render bem mais mais e se você fizer seus pagamentos fazer recarga do celular você vai ganhar muitos outros benefícios dentro do site da mercado pago a mercado pago é muito boa de mexer é uma plataforma que eu adoro mexer com ela muito fácil de mexer eu pago as minhas contas por lá é até mesmo o dinheiro que entra nas minhas vendas que cai lá e o uso só a plataforma da mercado pago tá bom então eu vou deixar o link também do site da mercado pago aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar tá bom então se você quiser adquirir qualquer uma dessas três maquininhas um preço especial o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo é só você ficar lá e fazer o seu pedido tá bom eu vou estar ajudando a você comprar ela mais barato e você vai estar me ajudando usando meu link ok então isso conta aí com vocês e se você gostou desse vídeo esse vídeo que foi útil para você então já te peço para você se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos e compartilha se você puder beleza então próximo vídeo aí nós vamos trazer mais uma receita aí de trufa então te espero no próximo vídeo aqui no meu canal j j patrício 1982 certo um forte abraço muito obrigado e até o próximo vídeo valeu